Olá pessoal, aqui é o pastor Augusto Zincodemos e hoje eu tenho algo importante para compartilhar com vocês, algo que vai além de simples agradecimentos. Você já parou para pensar no impacto real que a Palavra de Deus pode ter na sua vida? Eu não estou falando de teoria, estou falando de uma transformação real, palpável. No viver nas Escrituras, não apenas ensinamos, nós procuramos viver cada ensinamento da Bíblia. Essa comunidade é o resultado de anos buscando entender como aplicar os ensinamentos de Cristo de maneira prática e profunda. Aqui nós mergulhamos juntos em estudos que não apenas informam, mas que transformam também. Cada vídeo, cada live, cada e-book é uma peça cuidadosamente desenhada para equipar você com conhecimento bíblico aplicado que seja o mais completo e didático possível. E eu quero ser muito claro aqui, isso não é para todos, é para você que deseja mais, para você que está cansado de superficialidade e quer se aprofundar mais no conhecimento de Deus. É para você que valoriza a verdade e está disposto a aplicá-la em sua vida. Portanto, se você ainda não faz parte do Vivendo as Escrituras, você está perdendo uma chance de ser parte de uma comunidade que realmente quer fazer a diferença. Não deixe para amanhã, o acesso é limitado e nós queremos pessoas comprometidas. E a todos vocês que já são membros, meu respeito e admiração. Escolher um caminho que é menos percorrido, o caminho da transformação pela graça de Deus. E isso merece mais do que agradecimento, merece celebração. Venha fazer parte de uma comunidade que busca, de coração, entender o que significa viver segundo a palavra de Deus. Estamos esperando por você. Venha ser mais do que um ouvinte. Seja um praticante da palavra. Isso é o Vivendo as Escrituras. Isso é viver de verdade. Te vejo lá dentro. Te vejo lá dentro.